Bem, beleza? Eu sou o Velbiran e estou aqui para trazer o último episódio da nossa série Uma Ficha Por Dia. E pra fechar com chave de ouro, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, Street Fighter II The World Warrior, um jogo que redefiniu o conceito de jogo de luta, lançado em 1991 pela Capcom. E quando a gente fala de Street Fighter, é bem fácil esquecer que a franquia não começou no Street Fighter II. Ele teve, lógico, um Street Fighter I, e que por sinal compartilhava de muitas das mecânicas da sequência dele. Também tinham 6 botões pra ataque, 6 de soco, 6 de chute, com 3 níveis de força diferente, fraco, médio e forte. No primeiro as partidas também eram decididas em rounds melhor de 3, e também já tinham os golpes especiais, inclusive os clássicos, Hadouken Shoryuken e o Tatsumaki Senpuki Ako, que é o ataque de giro com os pés do Ken e do Ryu, popularmente conhecido como Protected Turugui e mais um monte de outros nomes por aí. Porém o primeiro só dava pra jogar com o Ken ou o Ryu mesmo, os dois eram praticamente personagens clones, e a gente lutava contra uma série de inimigos até chegar lá no último chefe, que era o Sagat. Por sinal, só Ken, Ryu e Sagat apareceram de volta no Street Fighter II, todos os outros aí ficaram tempo esquecidos, alguns nunca mais voltaram pra série, alguns voltaram depois do Street Fighter Zero ou Street Fighter Alpha, mas isso daí são outros 500. E o Street Fighter I até que tinha um visual bonito pra época e várias inovações, os ataques especiais mesmo, era uma coisa que a gente não via todo dia. Mas o problema dele é que a jogabilidade era horrível, os personagens eram muito travados pra fazer os golpes especiais, era uma luta, era uma guerra, só saia na sorte mesmo, e a dificuldade da CPU era altíssima, então foi um jogo que não pegou de jeito nenhum. Have you come back? Eu vou ganhar mais um jogo por pete! Eu vou pegar uma broca em melhoras, porque eu vou perder mais um jogo aqui! Agora você vai perder mais um jogo para fazer isso, se você deve ir para a Malaam Ficicuritz! Qual é o preço? O objetivo? Qual o resultado? Qual é o resultado? Qual o resultado? Qual é o resultado? Qual é o resultado? Qual é o resultado? Qual é a quantidade? Qual é o resultado? Tanto que o jogo que a gente conhece hoje como Final Fight começou a ser desenvolvido como Street Fighter 89. Ou seja, a sequência do Street Fighter, ia ser uma briga-de-rua, já entrando lá na onda do Double Dragon, que estava fazendo um baita de um sucesso lá nos anos 80. Felizmente, os caras se animaram e lançaram o Street Fighter 89 com outro nome, Final Fighter 89. Final Fight, e decidiram rever tudo que tinha de errado no primeiro jogo para consertar no segundo. Então no primeiro jogo só tinham dois personagens pra jogar, agora tinham oito, todos com movimentos únicos e características bem marcantes, exceto o Ken e o Ryuki continuavam personagens quase idênticos, tinham algumas diferenças nos dois já, mas de resto eles eram praticamente o mesmo personagem. O gráfico foi todo refeito para a placa CPS-1, e capricharam muito no visual, nos sprites, na animação, no cenário de fundo que tinham vários objetos ou pessoas torcendo que se moviam durante as lutas, e o problema com os golpes especiais também foi resolvido, eles deixaram muito mais fácil de fazer esses golpes, a gente não precisava mais ficar só esfregando os botões ou alavanca do arcade para soltar uma magia por exemplo, era só praticar um pouquinho o comando que você conseguia. O primeiro jogo já tinha vozes para os golpes especiais, só que essas vozes eram bem roucas e era até desagradável de ouvir, tudo isso foi regravado também, com mais qualidade, e elas acabaram dando uma característica única para o jogo. Principalmente em 91, que não tinha chegado os Cavaleiros do Zodíaco, ainda no Brasil por exemplo, aquele negócio dos caras dar um golpe e gritar o nome do golpe era um negócio inédito pra gente. E eu lembro bem da primeira vez que eu vi o Street Fighter, eu já tinha visto vários outros jogos nos arcades, como eu comentei durante a série, já tinha visto o Double Dragon, já tinha visto Street Smart, Tartarugas Ninjas e mais algumas máquinas aqui ali, o Rygar também, só que essas máquinas sempre estavam em alguma mercearia, alguma lojinha assim e tinha uma ou outra máquina só nos lugares. Aí um camarada me avisou que tinha aberto um outro fliperama lá, desta vez com várias máquinas e eu fui lá conferir. E eles tinham deixado a máquina do Street Fighter 2 logo na porta. Eu lembro que eu cheguei, eu bati o olho na tela, assim, eu buguei. Foi essa a minha reação, a primeira vez que eu vi o Street Fighter. Eu fiquei olhando e não estava entendendo direito o que era aquilo. Porque era um jogo tão diferente de tudo que eu tinha visto, assim, com conceitos, os gráficos, a movimentação, as vozes, as músicas, era tudo tão diferente, assim, que demorou um tempo, assim, para o meu cérebro processar todas as informações para eu entender o que estava acontecendo ali na máquina. E hoje falando, pode até parecer que eu estou exagerando, puxando o saco do jogo, mas realmente não tinha nada, nada igual o Street Fighter até então. Ele não é o primeiro jogo de luta mano a mano, nem o primeiro Street Fighter era, só que nenhum dos outros conseguiu colocar tanta movimentação, tanta jogabilidade, tanta qualidade de apresentação quanto Street Fighter. E mesmo os jogos de outros gêneros que tinha, também não se equiparavam em nada com ele. Então a gente vai dar uma olhada nos outros gêneros, por exemplo os Beaten Ups mesmo, que eu fiz dois vídeos contando a história deles, você coloca eles em ordem cronológica e vai vendo a evolução do gênero. É um negócio bem suave, que praticamente cada jogo só vai melhorando os anteriores até se tornar o que a gente vê agora. Só que no caso dos jogos de luta, foi um salto gigantesco que deu de um jogo para o outro. No caso que eu tinha visto anteriormente, foi o Street Smart, que tem uma diferença de dois anos em comparação com Street Fighter 2, só que parece que é muito mais. Então não é à toa que o jogo fez o sucesso que fez e deixou a molecada doida do jeito que ficou. Nesse fliperama mesmo, a máquina do Street Fighter 2 ficava ocupada praticamente o dia inteiro, o pessoal não costumava fazer contras lá. Eles não tinham esse costume ainda porque era desperdício de ficha, segundo a filosofia da época. Então eles lutavam contra a CPU mesmo e usavam mais o Blanca, porque descobriram um macete que dava pra fazer final com Blanca, dando perfect em quase todo mundo. Só mais tarde, que enjoaram de jogar com ele e daí foram tentar os outros personagens, né? Até porque, apesar de a jogabilidade estar mais fácil, ninguém sabia direito como é que fazia um Hadouken, um Shoryuken, por exemplo. Até lembro que tinha um gordão lá, barbudo, que jogava na máquina. Ele ia dar um Hadouken e ele quase quebrava a alavanca da máquina. Sério mesmo, ela balançava assim quando ele fazia o Hadouken. Tanta força que ele botava na alavanca pra fazer o golpe. Mas aos poucos foram conhecendo os outros personagens. Eu fui vendo os finais dos outros, só que o Street Fighter ainda não jogava tanto. Justamente porque eu era molequinho, era ruim pra caramba. Até que me ensinaram um macetinho com a Chun-Li, que se você vai pra frente e fica só dando o soco médio, você vai batendo na defesa do cara e consegue agarrar ele. Dá pra quase fazer final fazendo só isso, o que pra mim já era ótimo, né? E aí, o Street Fighter 2 era um jogo de arcade, ou de fliperama, como a gente chamava na época. E a gente nem pensava em ver isso num videogame em casa. Até que as revistas começaram a falar que estava pra sair uma versão dele para o tal do Super Nintendo. E a galera ficou doida por causa dessa versão caseira. Imagina, jogar o Street Fighter 2 dos fliperamas em casa sem precisar ficar enfiando ficha lá pra jogar. Poder jogar à vontade ele. Então, quem tinha mais grana na época já correu pro Paraguai lá pra conseguir um Super Nintendo. E de lambuja a cópia piratinha lá da versão japonesa do Street Fighter. E foi assim que eu vi ele nos consoles, foi um camarada lá da minha rua que comprou e me chamou pra ver como é que o jogo tinha ficado. E a minha reação inicial foi assim, pô, tipo, não é bem esse o jogo que eu tava esperando, né? Porque eu já tinha visto um monte nos fliperamas e o do Super Nintendo estava uma versão bem inferior. Cortaram quadros de animação pra caramba, os sons também estavam esquisitos, os gráficos no geral estavam mais feios. Claro que na época eu era criança, eu não sabia identificar exatamente o que tava esquisito, mas eu sabia que não era aquele o jogo que eu tinha visto nos fliperamas lá. Só que ainda assim não tava tão broxante, né? Quanto outros jogos que eu tinha visto. E a alegria de poder jogar ele assim sem gastar ficha até que compensava. Então eu e mais uns moleques lá da rua vivia indo na casa do cara lá pra jogar o Super Nintendo dele em Street Fighter 2 dele. Ou seja, o cara foi muito gente fina, né? De chamar a molecada lá pra ir lá jogar, mas também todo dia moleque ficando na casa dele lá pra jogar o videogame dele também encheu o saco, né? E o que ele fez? Ele colocou uma TV na garagem lá da casa dele com o Super Nintendo ligado e começou a cobrar por hora da molecada pra jogar. E não deu outra, o cara começava lá 8 horas da manhã e ia até as 10 horas da noite mais ou menos com o Super Nintendo ligado direto e molecada jogando lá. A gente ainda reservava a hora, às vezes a gente reservava a hora pro dia seguinte pra conseguir jogar, pelo menos nesses primeiros dias aí. e aí, vendo tanto de moedinha que aquele videogame lá tava dando, logo, pegaram mais uma TV velha lá, compraram mais um Super Nintendo ligado, colocaram lá, compraram mais uns cartuchinhos, depois pegaram mais umas TVs, mais uns videogames e foram ampliando e, assim, nasceu a primeira locadora de videogame por hora do bairro. E aí, claro, foi aparecendo outros jogos, a gente foi conhecendo eles, mas o Street Fighter 2 sempre foi um dos mais jogados naquele período. E assim como foi uma febre lá no meu bairro, sei que também foi em praticamente tudo quanto é lugar do mundo, né? Então, hoje em dia, o pessoal fala que o Super Nintendo alavancou por causa do Super Mario World, ou por causa do F-Zero, ou algum desses outros jogos do começo do console. Mas, na verdade, não foi não, foi o Street Fighter 2 que impulsionou as vendas do Super Nintendo no começo do console, isso daí não tem nem dúvidas. E foi assim que a série se consagrou, ficou famosa pra caramba, e é o que é até hoje. E com todo esse sucesso, lógico que o Street Fighter 2 foi um dos jogos mais disputados para receber versão caseira, todos os consoles da época queriam ter uma versão do Street Fighter, o Mega Drive mesmo só foi receber o Champion Edition, que já vinha com os chefes, o Super Nintendo depois recebeu mais uma, foi Street Fighter 2 Turbo, o PC Engine também recebeu, os PCs receberam, e toda a versão de Street Fighter que lançava era uma briga pra ver quem ia receber primeiro, ou pra ver quem queria receber a melhor versão. E isso, na verdade, é uma coisa que acontece até hoje, porque o Street Fighter 5, a Sony comprou a exclusividade para consoles deste jogo, ou seja, só vai sair no PlayStation 4 e nos PCs, e foi uma briga danada por causa disso. Mas dá pra ver que a série ainda é bastante influente, e ainda causa bastante impacto. Mas vamos voltar lá pra versão do fliperano, que é o assunto do vídeo aqui, né? Dos Street Fighters antigos, esse ainda é o meu favorito, e é o que eu mais jogo hoje em dia. Eu gosto bastante de revisitar ele, principalmente porque ele é um jogo primário mesmo. A gente não precisa se preocupar em fazer combos extensos, com timing perfeito e cheio de cancelamentos de golpes, e nem comandos complexos para fazer os especiais. Só que ainda assim, ele é um jogo que diverte pra caramba. A jogabilidade dele continua bem redondinha, a CPU dá um bom desafio também, sem ser injusta, mas também sem ser burra, e ambas as coisas podem estragar o jogo, e ainda é muito gostoso jogar ele. Então ele é meio que um escapismo meu comparado com os outros jogos de luta, apesar de gostar de várias outras franquias, inclusive dos Street Fighters modernos. Volta e meio pego esse daí pra dar uma brincada. Não por saudosismo, não por nostalgia, mas porque o jogo continua bom mesmo. E é justamente por isso que eu decidi trazer ele para encerrar nossa série. Tiveram pelo menos dois jogos antes deles que foram bem importantes para os arcades. Só que pra nossa época, pelo menos da minha época, e eu acredito que da maioria de vocês que acompanham o canal, o maior divisor de águas que teve nos arcades foi Street Fighter 2, sem sombra de dúvidas. Não só nos fliperamas, mas também nos consoles, tudo ficou diferente depois desse jogo. E diferente pra melhor. Então essa nossa série de uma ficha por dia, encerra aqui, foi uma coisa que eu decidi fazer para este mês mesmo, pro mês de março. E eu tô feliz pra caramba mesmo. Com o feedback que ele deu, eu não estava esperando que fosse dar um retorno tão bom estes vídeos. Eu achei que vocês iam cansar rápido de ver vídeos todo dia aqui, até sábado e domingo, e que logo iria cair pra caramba, assim, a visualização dele, como costuma acontecer em outras séries. Mas essa aqui manteve firme e forte até agora, no final. Fiquei empolgado pra caramba com isso daí mesmo. E só tenho a agradecer a todos vocês que acompanharam. De repente, os jogoswork question different. Não à praia? Não à praia? Sim! Então desta vez eu queria que vocês comentassem a experiência que vocês tiveram com Street Fighter. Provavelmente vocês tiveram alguma, comente qual foi o primeiro que vocês viram, qual foi a sua reação quando conheceu o jogo, e também qual é o seu Street Fighter favorito. Mas desta vez eu também queria saber a opinião de vocês sobre a nossa temporada. Uma ficha por dia, o que vocês acharam dos vídeos, quais foram os que vocês acharam mais legais. Deixe sua opinião aí pra gente também. E claro, não esquece de clicar no gostei e compartilhar o vídeo com os seus amigos. E se não está inscrito aqui ainda, inscreva-se para acompanhar os lançamentos, agora voltando às atividades normais. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!